Você sofre com o problema de orelha rasgada, já tentou fazer em casa, dicas caseiras, coisas para tentar corrigir. Hoje, eu vou falar sobre esse problema que acomete muitas mulheres. Oi, gente do canal Éclairé. Aqui é o Lucas Fustinoni. A gente vai falar, então, sobre esse problema de mulheres que usam brincos muito pesados, que foi feito furo da maneira inadequada, às vezes muito próximo da parte inferior do lóbulo da orelha, ou então que teve algum acidente, algum problema, tudo isso. Então, a reconstrução do lóbulo da orelha é uma cirurgia muito simples, feita com anestesia local. São feitas pequenas, picadinhas, para anestesiar essa região. Em seguida, é utilizado um instrumento redondo em que ele faz hemostasia, ele segura o sangue da orelha. Então, aquela região fica com hemostasia e tem que fazer uma nova secção, tem que criar, digamos assim, um novo furo. Atirar aquele pedaço de pele que já foi dilacerada e fazer um novo orifício, agora, dessa vez, suturado, para melhorar esse problema. Após isso, então, após a sutura, a orelha é fechada novamente. Lembrando que a pele funciona da seguinte maneira. Se você pegar uma mão e a outra e só amarrar elas, não vai acontecer nada. Agora, se você cortar esse pedaço de pele e cortar esse outro e colar um com o outro e deixar ali, a pele vai colar, sabia? Mesmo acontece com a orelha. Então, tem que ser feito o devolucionamento do tecido e, depois, colar, digamos assim, com sutura. Então, de seta a dez dias, varia de cada caso, são retirados os pontos e a orelha fica jóia, fica bem legal. Aí, vai do cuidado da pessoa de não estar cometendo um novo furo, tá jóia? Então, essa é a maneira correta, a maneira indicada de corrigir o problema do furo na orelha muito alargada. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.